Ai, calma! A confiança eu quis falar Se passear todo dia Sabem que pode amar Eu quero ser do teu lado Encontro o inesperado E o arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A noite não é só Quero adornar todo dia Quero te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Quero ser o meu pensativo ver E a cara novo sorriso teu Seria feliz por amar você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Dar um traçinha do dia Iluminando essa cara Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Se passear todo dia Sabem que pode amar Eu quero ser do teu lado Encontro o inesperado E o arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz Essa melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você O arrepio de um beijo bom Eu quero ser o meu pensativo ver E a cara novo sorriso teu Eu quero ser feliz por amar você Se eu ligo pra você Se eu ligo pra você Se eu ligo pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A lua em mim não só Quero acordar todo dia Sativado em todo o meu amor Eu quero ser pra você Eu quero ser Mas o meu pensativo ver E a cara novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Pra você Obrigado.